Então vamos lá para a sessão. Chegam para a sessão, não tragam mesmo meu carrinho e minha pasta de voto, não vejam mais carrinho de processo na sessão, aquele estoque no armário não tem mais lá, está limpinha a sessão, o ambiente é mais clean, como estamos aqui, sem nada de processo, mais volume subindo, volume descendo, verdadeiros comboios de carrinho de processo, e chegamos então à sessão. Painel, eu já sei que o meu painel do magistrado é meu gabinete, e aqui eu tenho painel do magistrado na sessão. Eu clico no painel do magistrado na sessão, e eu tenho o painel do magistrado na sessão, aqui indicando onde eu estou, e embaixo haverá sempre o calendário, indicando que há uma sessão aberta, aqui ó, duas na tarde de hoje, dia 25. Eu clico, como eu tenho mais de uma, claro, se eu tivesse uma, já abriria a sessão, vou escolher a primeira, no Bob Esponja, e já estou na sessão, aguardando o pregão do primeiro processo. Amplia a tela, por favor, Karina. Aguardando o pregão do primeiro processo. E aqui agora, eu terei aqui a tela do secretário da sessão, mostrando como se comporta o sistema para o secretário da sessão, identificando algumas mudanças que há na tela dele. Conrado, amplie um pouquinho, Conrado. Amplie. Na tela dele para a nossa, e na tela de cá estaremos com a tela do desembargador. Ok? Bom, lá eu vejo o cronômetro para a marcação do tempo destinado à sustentação oral. Eu vejo aqui o botão que permite a sessão ser iniciada. Ele vai ter três status. Iniciar sessão, encerrar sessão e fechar sessão. E quer dizer isto, iniciar sessão permite o apregoamento de processo. Se eu tentar apregoar aqui, eu não consigo fazer isso porque não permite, já que a sessão, claro, não começou. O secretário não pode voltar por ex-juízo, não pode, desembargador, não pode determinar o seu apregoamento. então, quando ele inicia a sessão, permitirá o sistema que ele apregoa o processo. Quando ele tiver aqui iniciado, aqui estará encerrar sessão. O encerrar sessão é encerrar a atividade do órgão de julgador naquele dia. E ao encerrar sessão, permitirá que os desembargadores assinem os acórdãos dos processos aos quais eles estão vinculados, ou como relatores, ou como redatores. Fechar sessão impedirá que o desembargador altere o voto que foi proferido, que agora já é o acórdão que já está assinado. Então, enquanto não for fechado, ele pode assinar o acórdão. Então, por exemplo, terminou a sessão, ele ficou como redator do acórdão, ainda vai fazer o acórdão, a sessão vai esperar que ele termine para ser fechada. Terá o prazo regimental para fazer o acórdão. Quanto que é o prazo que o secretário terá para fechar a sessão. Enquanto não tiver pronta a sessão, ele não vai poder fechar. Mas quando ele fechar a sessão, aí não pode mais haver alteração nenhuma nos textos dos votos que foram feitos e julgados na sessão. Esse ícone com os bonequinhos aqui indica o quórum da sessão de julgamento. Este quórum permite, quando o processo vier a ser apregoado, estará aqui em cima, ao lado do processo. Por quê? Porque o secretário poderá e pode alterar o quórum de qualquer processo. Exemplo, um eventual impedimento, o colega teve que sair, e o colega passou mal, então ele pode aqui vir e alterar o quórum de julgamento do processo. Aqui é o quórum da sessão, aqui será o quórum do processo. O agrupador, resultados da sessão, os agrupadores, aliás, e pesquisar o processo da sessão, nós já os conhecemos. São aqueles que têm também na minha tela correspondente, aqui é o resultado provisório da sessão, em pauta 6, julgados até agora nenhum, nenhum retirado de pauta, pendentes, claro, o 6, nenhuma deliberação em sessão, aqui envolve adiamento, vista regimental, conversão em diligência, e um quarto mesmo, agora qual é? A sessão, processos por relatoria, quais são os unânimes, quais são os tipos de pessoas, nome de parte, assunto, classe, nome do advogado, enfim, nome do advogado, posso pesquisar por vários critérios, há na tela do secretário e também na tela do desembargador, nesse ponto não é igual, não é diferente, fechei com rato, por favor, e embaixo, os filtros, vários filtros, os que eu já conheço e outros novos, processos julgados, processos em que houve deliberação de sessão, retirados de pauta, pendentes da sessão, eu clico aqui no filtro, e obviamente ao clicar, ele mostra em cima o resultado da minha consulta, então o que nós faremos agora, iremos desenrolar a sessão com a visão do secretário nesta tela, e na tela de cá, e na tela dos senhores, aí dos colegas, a visão do desembargador durante a sessão, então, o secretário vai iniciar a sessão, ele aqui marca, eu tinha encorrado, iniciar a sessão, aqui diz, esta operação registrará o início da sessão, quer continuar, como ele dá ok, sim, o sistema então vai fechar, vai preparar a sessão, já aparece, sessão iniciada, em 25 de julho de 2012, às 17h26, foi o Conrado Augusto Pires, ele dizia, toda a prece pela manhã, não é Pires, ele estava bem pequeno, e, já mudou, ao invés de encerrar, permanece, de iniciar, agora encerrar a sessão, ele vai, apregoar o primeiro processo, apregoar o primeiro processo, aparece, apregoado, na nossa tela, clique aí a tecla F5, por favor, que na versão de teste, tem um delay, tem um tempo de espera, em tempo real, não tem isso, aperta F5 aí, por favor, agora já apareceu, aqui está o processo, a pauta, a sessão, da 14ª turma, e lá da 13ª turma, nossa tela aqui, já aparece, então, o processo apregoado, sempre aparece o meu voto, disse eu que vai mudar, vai aparecer o voto do relator, aqui aparece o voto do relator, e todos os votos que foram proferidos, claro, disse eu que isso vai mudar, o padrão será sempre o relator, aqui, a proposta dessa, dessa, do julgamento, é nós temos uma tabelinha, assim, vai exibir, quem divergiu no quê, eu terei exibido na minha tela, cada ponto da divergência, e quem divergiu, então já sei, na tabela, terei o nome do jogador, João, Pedro, Manuel, os temas do recurso, divergiu aqui, 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 ali já vou abrir, a divergência respectiva, porque eu vou mostrar, como vai ficar, estamos aí na tela, na sessão, igual, todos, o secretário, então, o presidente proclamou o resultado, vai lá, a clicar, a marcar, como julgado o processo, ele vai lá, ele marca como julgado, F5 também vai dar, esse tempinho aqui de espera, de novo F5, pronto, apareceu agora a indicação, processo julgado, o martelinho, equivale a processo, está ali, um pouquinho mais baixo, processo julgado, está aqui, e aí vai, ocorrendo a sessão, em forma, comum, como acontece, apregou o segundo processo, também aperta F5, para atualizar a tela, é, já aparece apregoado o segundo processo, nesse processo, aqui, do esmagador, nesse caso aqui, conclusão informada, o esmagador Sérgio Pinto Martins, teria que votar aqui, na conclusão, para que nós pudéssemos fazer a votação, aqui nesse caso, por exemplo, se eu tentar fechar a sessão, não conseguirei, aqui, conclusão não informada, no voto dele, então eu não consigo, fechar, o secretário não conseguirá fechar a sessão, que depende, de um julgador, que não votou ainda, ou seja, ele não votou antecipadamente, não conseguiremos fechar a sessão, ele tem que votar, senão, não assinará o acordo respectivo, e ninguém poderá assinar a sessão, e assinar os acordos, então vamos votando, todos nós, ele vai pegando o processo, de novo, lá, julgado, secretário, pode entrar na sessão, secretário vai entrar na sessão, o esmagador Sérgio autorizou, a votar com o relator, ele vai lá, nesse caso, embaixo aparece aqui, o placar da sessão, embaixo, o placar da sessão, lá embaixo, no placar, votação, ele vai, e vota, gravou, já está o voto dele computado, e vai sendo, votado, automaticamente, terceiro processo, pregoado, julgado, julgado, Conrado, já votei antes, posso mudar depois, apegou o terceiro processo, eu disse assim, no PJE, uma vez, tendo sido feita a votação, é possível alterar o voto, é possível alterar o voto, na sessão, vejo que aparece para cada um, conforme, claro, o seu voto, abaixo, do nome, do processo, a palavra, editar, venho aqui, Karina, em editar, e abre-se a tela, para que eu possa, fazer, a votação, o processo, alteração do texto, do voto, faço o meu voto, eu tinha votado, acompanhando o relator, vou fazer o voto, divergindo, divergindo, parcialmente dele, no dispositivo, escrevo a divergência, claro, o item, em relação ao qual, eu estou divergindo, já tinha votado com ele, agora estou divergindo, para facilitar, a minha visão da pauta, marco com, o filtro, da divergência, gravei, quando eu gravar, ele vai fechar essa tela, e retornará, para a tela, onde me encontrava, que é a tela da sessão, com a marcação, de que nesse aqui, para mim, eu tenho uma divergência, já manifestei, para que ele possa, fazer a conclusão lá, foi lá, o secretário, adaptou a conclusão, e então, fez, ia fazer o julgamento, o desembargador, pediu vista, vem aqui, deliberação em sessão, pediu de vista, observem, aqui, que não mais desaparecerá, o martirinho de julgado, F5, Karina, F5, julgado, mas sim, deliberação em sessão, ou seja, esse processo, mesmo que eu queira, eu não conseguirei, assinar o acordo, na sessão, porque neste caso, ele não tem o status, de processo julgado, tinha pedido, visto em mesa, aí mudei de ideia, o relator está certo, não, não, presidente, eu pedi visto em mesa, nesse processo, acabei de examinar aqui, os autos, posso abrir o processo, examinei, pode reapregar o processo, retornar à mesa, e eu não posso votar, ele reapregou o processo, pode acontecer, obviamente, ele voltou à pauta, eu venho, vou modificar o meu voto, aqui em editar, vou votar com o relator, vou tirar aqui, a minha divergência, porque estou, votando com ele, vou apagar aqui, borrachinha aqui, vou apagar, gravei, o voto então, retornou à pauta, julgou o processo, julgou o processo, e ele vai julgando, mas agora, vamos julgar em bloco, ainda tem 1, 2, 3, 4, 5, pode ter 50, 80, 90, mil em pauta, ele marca os processos, que ainda faltam, ser, julgados, pode até marcar, todos de vez, selecionou os processos, estavam pendentes, tem 3 pendentes, observe o que eu posso, fazer aqui, seleciono o filtro pendentes, pendentes, tem apenas 3, é o simbolozinho, cada simbolozinho desse, é um filtro, que eu posso utilizar, posso combinar, posso combinar até mais de 1, posso combinar os filtros de baixo, com o de cima, aquele grupo de pesquisa, nome de parte, relatório, etc, aquele que nós já conhecemos, julgados todos, então vai, clicar em julgado, limpar o filtro, aí Karina, todos agora, estão julgados, sessão está, encerrada, olha isso, está concluída, o presidente, o presidente, então, diz lá, está, encerrada, a sessão, quando ele, disser isso, para o secretário, da sessão, o secretário, vai então, aqui na tela, observe aqui, por favor, ele vai, encerrar a sessão, o que vai acontecer, na sequência, no sistema, quando o secretário, encerrar a sessão, não mais vai ser possível, apregoar, nenhum processo, conforme já decidiu, o Supremo Tribunal Federal, até encerrar a sessão, qualquer processo, pode ser reapregoado, quem decide, a turma, isso não faz, aquilo que a turma, determinar, quando ele, encerrar a sessão, vai aparecer, na tese, cada um, nos processos, em que são, relatores, ou redatores, esse quadradinho, aqui do lado, que permitirá, marcar, os processos, que serão, assinados, isto é, cujos votos, estarão prontos, na medalha agora, já acordam, para serem assinados, e quando ele, marcar, um ou mais processos, aqui, nesse cantinho, aparecerá, o botão, de assinatura, e ele, uma vez clicando, vai aparecer, acordam, assinar, criado, e assinado, com sucesso, já estará, na internet, o, acordam, não, secretário, o presidente, autorizou, o encerramento, não tinha um só, se eventualmente, tivesse algum, algum, encerrar aí, e pare, algum desembargador, que não tivesse, ainda, votado, a sessão, não poderia, ser encerrada, apareceria, algo mais ou menos, assim, a sessão, não pode, ser encerrada, que há processo, sem conclusão, esta mensagem, só aparece, como apareceu aqui, porque todos, já votamos, em todos, processos da pauta, então, o presidente, autorizou, ele, então, vai encerrar a sessão, observe, que aqui, apareceu o botão, ó, fechar a sessão, F5, por favor, na tela de vocês, F5, vai aparecer, na tela de cada um, como apareceu, na minha, um quadradinho, ao lado do processo, que é da minha, relatoria, claro, que eu posso ter aqui, 100 processos, que eu queira, assinar, todos de vez, mas, observe o seguinte, imagine, que eu tenho, 100 processos, na pauta, como relator, vou julgando, um, dois, três, quatro, meus, mas, teve um, que eu fiquei, que eu continuei, como relator, mas, vou ter que mudar, e modificar o meu voto, porque, na verdade, ou o julgamento, por maioria, eu tenho que adaptar, porque foi voto médio, um desbagador, votou de uma forma, o julgamento, foi muito complicado, eu não quero assinar, aquele acórdão, como eu vou criar, para mim, um filtro, um código, que eu vendo, na tela, saiba, que processo, eu não devo assinar, cada um cria, como quiser, eu tenho apenas, uma sugestão, eu venho, nesse caso, que eu sou relator, e, clico, na lupinha, ó, abro, meu voto, digamos, que fosse esse, que eu não quisesse assinar, por conta do aspecto, eu mencionei, eu venho aqui, seleciono, do texto, qualquer coisa, e marco, uma observação, aqui, ó, observação, quando eu cliquei, mando gravar, mando gravar, ele vai gerar, um filtro, uma marcação, para mim, é o meu código, que eu posso, para facilitar, a minha leitura, e quando eu, clicar aqui, marcar todos, se eu ver aqui, sem, ele vai marcar, e vai assinar, eu posto aqui, sem processos, marquei todos, vou rolando a tela, então, faz o seguinte, aí, por favor, Karina, ó, o que tiver, a observação, eu marco, eu já sei, que aquele, eu não posso assinar, para que eu, visualize melhor, evidentemente, o meu trabalho, para que eu, não cometo aqui, para assinar, o que eu, não posso ainda, publicar, porque uma vez, assinado, está na internet, vamos imaginar, esse caso aqui, eu posso assinar, eu venho e, marco no quadradinho, a opção selecionada, observe aqui, ó, subir carinho, por favor, aparece o botão, assinar, para todos, apareceu aí, mando assinar, mando assinar, assinando em modo teste, que é o nosso caso aqui, ok, acordam, criado, e assinado, com sucesso, será que isso aconteceu? Vamos ver, clico aqui na lupa, para ver o processo, na lupa verdinha aqui, na lupa, na minha lupa, minha lupa, bob esponja, aqui está o processo, desço lá embaixo, acórdão, 25 de juro, 17,43, clico aqui, ó, clico para abrir, e vejo o acórdão, desse carinho, por favor, pode ir embaixo, aqui ó, assinado, por mim, está, na internet, em tempo real, em tempo real, claro, que o cuidado, é apenas, então, somente, o desembargador, ter um controle, na sessão, daquilo que ele não pode assinar, óbvio, porque, se ele é, se ele marcar todos, e disser, assim, está na internet, e ele não poderá, tirar de volta, o acórdão, que isso é um ato processual, ainda que ele possa, no sistema, fazer isto, como já está publicada, na internet, a decisão, que não é dele, é da turma, ele terá que trazer, na próxima sessão, da turma, uma questão, de ordem, para que a turma, delibere, processualmente, que ele terá, autorização, para tirar o acórdão, porque ele pode, pode, quer ver, fecha aí Karina, observe que, como desembargador, cada um tem aqui, ó, uma lixeirinha, ao lado do documento, e só tem até o desembargador, então, nesse caso, ocorreu o seguinte, ele, publicou, o que não era para publicar, não ratificou o voto, o voto era a unanimidade, ele não, o voto era voto médio, e ele aí ficou, com o texto equivocado, vai acontecer, trará para a turma, questão de ordem, não por conta do sistema, mas por conta da devaliação processual, porque já está publicado o acórdão, então, ele vem, trouxe para a turma, a turma, deliberou, por essa, republicação, ele então, vem aqui, na, na relatoria dele, manda excluir, vai perguntar, realmente quer excluir? Quero excluir, e aí, ele vai votar, decisão, decisão, da turma, julgando o procedente, questão de ordem, na sessão, no dia, 10 de setembro, 10 de agosto, 2012, porque já está, publicado, o ato processual, senão, seria uma bagunça, tira a bota, tira a bota, e, lá fora, advogado, vem um acordo, vem um segundo, vem um terceiro, vem um quarto, que está no mundo da internet, aí, vai gravar, vai gravar, ó, quando ele, consulta, fica marcado, quem excluiu, e por que excluiu, sempre, só quem exclui, é magistrado, agora sim, na sessão autorizada, ele vem lá, fecha aí, Karina, diminui, por favor, diminui, só basta diminuir, diminui, Karina, diminui, diminui, não diminui, isso, diminui, minimiza aí, foi na sessão seguinte, abriu o voto, alterou, como ele quis, gravou, tira aí o destaque, digamos, não, tira o destaque, observação, tirou, corrigiu o texto, normalmente, assinou, não, gravou primeiro, deu pra gravar, ok, tudo certinho, voltei pra tela da sessão, normalmente, assinei o acórdão, agora sim, autorizado pela turma, assinei em modo, do teste, acórdão criado, e assinado com sucesso, vou aqui no Bob Esponja, já está aberto, já está aberto já, por favor, volte, vai lá, tem que fechar aqui a tela, atualizar aqui a tela, fecha aí, atualizar de novo, ou, desculpe, aqui, 25 de julho, 17,47, acórdão publicado, vou aqui consultar, e aqui está o acórdão novo, o que, senhores, era o nosso, propósito, na tarde de hoje, não se preocupe, que não há aqui, nenhuma, intenção, em torná-los, expert em PJE, hoje, ainda, né, é só uma visão geral, mostrar o que pode ser feito, virão mudanças, enormes, nessa tela de julgamento, até o final do ano, a ideia é fazer o voto estruturado, é trazer julgamento para, com planilha, para quem quiser utilizar, é construção, dispositivo automaticamente, pelo sistema, despacho de possibilidade, para o sistema, feita automaticamente também, muita coisa virá, desse ano, a ideia é automatizar, ao máximo, os atos burocráticos, para deixar o julgador, com atos que requerem, a sua inteligência, julgar processo, espero que tenham ficado, ficado contentes, que não fiquem assustados, sempre, o impacto inicial, é de hesitação, isso é natural, né, e o meu mais, agradecer pela atenção, e até a nossa próxima atividade, obrigado gente, até lá. e até a nossa próxima atividade, e até a nossa próxima atividade,